Domingo 24 de novembro, exclusivo, o Fantástico começa com os áudios da investigação de uma trama golpista revelada esta semana. Tem que debater o que vai ser feito. Força aqui de preto. Mensagens trocadas entre militares de alta patente que planejavam tomar o poder no país depois das eleições de 2022. Vamos nessa, tô pronto. Força. Segundo a Polícia Federal, uma conspiração para matar o presidente Lula, o vice-geral do Alckmin e o ministro do STF, Alexandre de Moraes. Neste corredor ficava o gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República dentro do Palácio do Planalto. Segundo a Polícia Federal, no fim de 2022, conspiradores prepararam neste gabinete uma investida contra a democracia brasileira. Mário Fernandes, general da Reserva em número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, usou a impressora do gabinete. E o que surgiu, revela a investigação, foi uma trama de morte para dar um golpe de Estado. O plano, punhal verde-amarelo. Qualquer solução, Caveira, tu sabe que ela não vai acontecer sem quebrar ovos, né? Sem quebrar cristais. A investigação afirma, foi Mário Fernandes quem elaborou o documento. Levou no mesmo dia uma cópia até o Palácio da Alvorada, onde estava o então presidente Bolsonaro. A data, 9 de novembro de 2022. Dez dias depois do segundo turno da eleição, vencida por Lula. Lula! 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 O plano previa estratégias militares, o uso de coletes, a prova de bala e o tipo e a quantidade de armas necessárias para ação contra autoridades que só se movimentam com carro blindado e segurança policial. Como uma metralhadora sim, que dispara 800 tiros por minuto. Um lança granada, com quatro granadas, que atinge alvos a 400 metros de distância. E um lança rojão, que consegue parar até um tanque de guerra. O planejamento cita três alvos de assassinato com codinomes, Jeca, Joca e Juca. Para a PF, Jeca é o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Joca, o vice-presidente Geraldo Alckmin. A polícia ainda não sabe quem é Juca. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, não tem apelido do documento, nem é citado nominalmente. Mas os investigadores afirmam que ele era o principal alvo. O ministro poderia ter sido vítima de sequestro, prisão arbitrária e até assassinato, segundo a PF. Além do general da reserva, Mário Fernandes, a PF diz que o planejamento também teve envolvimento direto de outros militares de alta patente. O Fantástico teve acesso a 55 áudios da investigação, todos exclusivos. Mário Fernandes se mostra exaltado em várias conversas. Fala dezenas de palavrões. Tá na cara que houve fraude. Não dá mais pra gente aguentar esta p... tá f... Nesse áudio de 4 de novembro de 2022, ele alega 100 provas que houve fraude na eleição. Pessoas próximas a Mário Fernandes e oficiais do exército responderam assim. Tô pedindo a Deus pra que o presidente tome uma ação enérgica e vamos sim pro Vale Tudo. Eu tô pronto a morrer por isso. O presidente, ele tem que fazer uma reunião petit comité. Esse pessoal acima da linha da ética não pode estar nessa reunião. Tem que ser a rataria. Tem que debater o que vai ser feito. A Polícia Federal diz que o plano Punhal Verde Amarelo detalha as estratégias do ataque ao ministro Alexandre de Moraes. Como a realização de um levantamento prévio da movimentação dele, com horários e itinerários. E das agendas oficial e pessoal. O plano também estipula a demanda, a quantidade de pessoas necessárias para o atentado. No mínimo, duas equipes com dois homens cada. E outras duas com um homem. E um telefone descartável para cada uma dessas seis pessoas. Segundo a Polícia Federal, um dos seis responsáveis pela execução do plano é o Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira, integrante dos Kids Pretos, um grupo de operações especiais do Exército. A investigação revelou que os executores do plano tinham um grupo no aplicativo de mensagens, chamado Copa 2022, que compraram chips de celular em nome de outras pessoas e, para dificultar ainda mais a identificação, se chamavam por países Alemanha, Argentina, Brasil, Áustria, Gana e Japão. E que Japão era o Tenente-Coronel Rafael Martins de Oliveira. De acordo com a Polícia Federal, o primeiro alvo do ataque seria Alexandre de Moraes. Na época, ele era presidente do TSE, o Tribunal Superior Eleitoral. E, segundo a PF, passou a ter os passos monitorados pelo grupo. Por exemplo, no dia 23 de novembro, das 6h19 da tarde até 10h30 da noite, Rafael ficou perto da residência funcional do ministro. No dia seguinte, 24 de novembro, Rafael Martins de Oliveira se envolveu num acidente nesse trecho da BR-060, Tinha chovido e a pista estava escorregadia. Um carro bateu na traseira do veículo do militar. Nada grave, mas o que o motorista que provocou o acidente não imaginava é que o nome dele apareceria nas investigações. No local do acidente, o militar tirou esta foto que mostra a carteira de habilitação do motorista, alegando que precisava da imagem para acionar o seguro. Os dados desse documento serviriam para registrar um dos chips de celular usados no monitoramento do ministro. A fraude passaria despercebida se não fossem esses dedos que aparecem na foto. O sistema, ele nos trouxe um rol de candidatos. Então, à medida que o papiloscopista foi realizando a comparação morfológica, ele chegou na identificação daquela impressão digital. Era mesmo de Rafael Martins de Oliveira. As investigações concluíram que foi assim, usando um telefone em nome de alguém que não tinha nada a ver com a história, que o militar partiu para o passo seguinte do plano. Era dezembro de 2022. Apoiadores radicais de Jair Bolsonaro estavam concentrados em frente a quartéis do exército. Muitos pediam um golpe de Estado. Nem que seja para inflamar a massa, para que ela se mantenha nas ruas. Segundo os investigadores, acampamentos faziam parte de um movimento orquestrado principalmente por militares. O general Mário Fernandes se comunicava frequentemente com alguns líderes desses grupos. Talvez seja isso que o alto comando, que a defesa quer. Tome desculpa a expressão, mas quatro linhas é o... Quatro linhas da Constituição é o... Estamos em guerra, eles estão vencendo, está quase acabando e eles não deram um tiro. Por incompetência nossa. Num outro áudio, o general Mário Fernandes disse que teve uma conversa com o então presidente Bolsonaro sobre a diplomação da chapa Lula e Alckmin no TSE. Durante a conversa que eu tive com o presidente, ele citou que o dia 12 pela diplomação do vagabundo não seria uma restrição, qualquer ação nossa pode acontecer até 31 de dezembro e tudo. Aí na hora eu disse, pô, presidente, mas o quanto antes, a gente já perdeu tantas oportunidades. Não fica claro que a ação seria essa. No dia 12 de dezembro, data da diplomação, manifestantes tentaram invadir o prédio da PF e incendiaram carros e ônibus em Brasília. 15 de dezembro de 2022 Segundo a Polícia Federal, nesse dia, as mensagens trocadas entre os integrantes do Grupo Copa 2022 demonstram que os investigados estavam em campo, divididos em locais específicos para, possivelmente, executar ações para prender Alexandre de Moraes. A investigação mostra que dois homens estavam parados neste estacionamento, no Parque da Cidade, em Brasília. O horário, 8h33 da noite. A cerca de 7 quilômetros dali, próximo ao STF, estava o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira. Ele avisa, estou na posição. Um outro estava perto da residência do ministro Alexandre de Moraes. Às 8h57 da noite, um integrante do grupo escreve Tô perto da posição. Vai cancelar o jogo? Segundo a PF, o homem que estava no comando da ação dá a ordem. Abortar. Naquele dia, a sessão do Supremo terminou mais cedo, o que pode ter atrapalhado o cerco ao ministro Alexandre de Moraes. E uma nova informação apurada pelo Fantástico pode explicar por que a ação não foi concluída. Nesse mesmo dia, segundo investigadores da PF, o então comandante-geral do Exército foi até o Palácio da Alvorada para uma reunião com o presidente Bolsonaro. E o resultado dessa conversa pode ter interferido no plano golpista. Marco Antônio Freire Gomes foi o comandante-geral do Exército entre março e dezembro de 2022. Ele disse em depoimento à PF que se recorda de ter participado de reuniões no Palácio da Alvorada. E que sempre deixou claro que não participaria de qualquer ato para reverter o processo eleitoral. Em outra mensagem, Mário Fernandes reclama que Bolsonaro não assinou o decreto do golpe. A impressora do gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República volta a funcionar contra a democracia no dia 16 de dezembro. Segundo as investigações, o general Mário Fernandes imprimiu esta minuta num papel timbrado da presidência, com um carimbo secreto, bem grande estampado. São as diretrizes para a criação, nesse mesmo dia, de um gabinete institucional de gestão de crise, formado em sua grande maioria por militares. Para a Polícia Federal, esse é mais um indício de que estava em curso um golpe de Estado. E o chamado gabinete de crise governaria o país até a realização de novas eleições, mas sem data para acontecer. Então, meu amigo, partir para cima, o apoio popular é o que não falta. Um abraço, caveira. Força. O plano para matar autoridades diz o seguinte sobre Jeca, que para a Polícia Federal trata-se de Lula. Considerando a vulnerabilidade do seu atual estado de saúde e sua frequência a hospitais, envenenamento ou uso de química, remédio que lhe cause um colapso orgânico. A investigação apontou que o agente da Polícia Federal, Vladimir Matos, passou ao grupo que planejava o golpe de Estado informações sobre a equipe de segurança e a localização de Lula. No dia 13 de dezembro, um dia depois da diplomação do presidente eleito, Vladimir mandou esse áudio. Lula estaria ali no prédio, né, do Meliá. Essa p*** tem que virar logo. Não dá para continuar desse jeito não, irmão. Vamos nessa. Estou pronto. O plano Punhal Verde Amarelo fala o seguinte sobre Jeca, que seria o vice-geral do Alckmin. Considerando a inviabilidade do 01 eleito por questão de saúde, a sua neutralização extinguiria a chapa vencedora. A Polícia Federal não tem dúvidas. O plano propõe os assassinatos de Lula e Alckmin. Eu sou um cara que eu tenho que agradecer agora muito mais, porque eu estou vivo. A tentativa de me envenenar, eu e o Alckmin, não deu certo, nós estamos aqui. A investigação afirma, a organização criminosa tentou criar um ambiente propício para o golpe de Estado. E que os fatos investigados levaram ao dia 8 de janeiro de 2023, quando radicais invadiram e depredaram as sedes dos três poderes. Na terça-feira passada, cinco pessoas foram presas por determinação do ministro Alexandre de Moraes. Entre elas, o general Mário Fernandes, o tenente-coronel Rafael Martins de Oliveira e o policial federal Vladimir Matos Soares. Na quinta-feira, a Polícia Federal encerrou a investigação sobre a tentativa criminosa de manter Jair Bolsonaro no poder. Trinta e sete pessoas foram indiciadas e, nessa lista, também constam os nomes de Mário, Rafael e Vladimir. O indiciamento também incluiu o general Braga Neto, candidato derrotado à vice-presidência na chapa de Bolsonaro, e o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência. Uma das acusações, participação deles numa reunião em 12 de novembro de 2022, na casa de Braga Neto. Segundo a PF, o assunto foi o plano Punhal Verde Amarelo. A defesa de Braga Neto repudiou o que chamou de indevida difusão de informações relativas a inquéritos. Ainda na quinta-feira, Mauro Cid prestou um novo depoimento ao STF. O ministro Alexandre de Moraes confirmou a validade do acordo de colaboração premiada de Mauro Cid, firmada em setembro do ano passado, e considerou que ele esclareceu as omissões e contradições apontadas pela Polícia Federal. A defesa disse que o ex-ajudante de ordens continua em liberdade sob a condição de não sair de Brasília. O ex-presidente Jair Bolsonaro também foi indiciado pelos crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e organização criminosa. Durante a semana, ele reproduziu trechos de uma entrevista que deu ao site Metrópolis. O ministro Alexandre de Moraes conduz todo o inquérito, ajusta depoimentos, prende sem denúncia, faz pesca probatória e tem uma assessoria bastante criativa. Faz tudo o que não diz a lei. O suposto plano de morte de Lula e Alckmin deixa uma dúvida. Quem seria Juca, outro possível alvo do grupo golpista? No texto, a pessoa é descrita assim, eminência parda do 01 e uma das lideranças do futuro governo. Ou seja, alguém próximo a Lula e que exerceria influência nas decisões dele. O plano diz, a neutralização de Juca desarticularia os planos da esquerda mais radical. A Polícia Federal não conseguiu identificar essa pessoa. Quando nós disputávamos as eleições, eu dizia que um dos meus desejos era trazer o Brasil à normalidade. A civilidade democrática, em que a gente faz as coisas da forma mais tranquila possível, sabendo que você tem adversário político, sabendo que você tem adversário ideológico, mas sabendo que de forma civilizada você perde, você ganha. Você consegue fazer uma coisa, na outra vez você não consegue. É esse país, é esse país, companheiros, sem perseguição. É esse país sem o estímulo do ódio. É esse país sem o estímulo da desavença que a gente precisa construir. Bom abraço, caveira. Boa noite. Olá, boa noite. Nós não localizamos as defesas do general Mário Fernandes e do policial federal Vladimir Matos, presos essa semana pela Polícia Federal. Procuramos também a defesa do tenente coronel Rafael Martins de Oliveira, o outro preso que foi citado na reportagem, mas não tivemos resposta. Em nota divulgada hoje, a Ordem dos Advogados do Brasil reafirmou o apoio às instituições e à Constituição e defendeu que lideranças políticas incentivem seus partidários a se afastarem de atos de violência e de terrorismo político. A Associação dos Juízes Federais do Brasil também se manifestou. A JUF disse que fatos que atentem contra a segurança e integridade pessoal de agentes públicos configuram grave ameaça ao Estado Democrático de Direito. Para a associação, essas práticas devem ser combatidas com o rigor da lei. Outra entidade a se manifestar foi a Associação dos Magistrados Brasileiros. A AMB afirmou que um poder judiciário independente e sem receio de represálias em razão de suas decisões é essencial para a democracia. Disse ainda que o funcionamento regular das instituições é uma garantia para os direitos fundamentais da população. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto